Oi, 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 oi! Oi, 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 comunidade do Instituto Cultiva! Muito bom dia! Tudo bem com vocês? Bora, bora para mais um encontro das nossas manhãs aqui no Instituto Cultiva. Hoje, dia 2 de abril, são 10 horas e 30 minutos em ponto. Estamos começando este programa. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui, que já quero pedir para vocês chegarem comentando no chat de onde vocês estão falando, deixando o bom dia de vocês também. Isso é uma forma da gente se comunicar por aqui e também de engajar o nosso conteúdo e a nossa live. Quero pedir para quem está chegando que também não esqueça de esmagar o dedo no like. Copiem o link aqui embaixo, compartilhem nas redes sociais, joguem nos grupos de WhatsApp, de Telegram, chamem todo mundo para cá, avisem que estamos ao vivo e que vamos receber o jurista doutor Fernando Fernandes, com quem eu estava com muita vontade de conversar há um bom tempo e hoje eu consegui que ele abrisse um espaço na agenda dele e estivesse aqui conosco. Então, quero dar as boas-vindas ao Paulo Paiva, que chegou aqui dando um bom dia, pingo e like. Valeu, Paulo! A Rejane Simões Pires também chegou aqui contribuindo. A Maria R. Silva, parabéns pelo programa, Mafê! Valeu, Maria! Obrigada por tu estar aqui. Também está por aqui a Marinela Rodrigues, a Cida Carvalho, a Karen está chegando aqui também deixando o seu bom dia. Muito obrigada quem já chegou pingando, colorindo o chat aqui, contribuindo financeiramente. Como eu tenho conversado aqui com vocês, nós não temos uma meta fixa ainda, estamos fixando o nosso horário, consolidando o programa aqui pelas manhãs, mas é muito importante a contribuição financeira de vocês, porque a mídia independente, a mídia progressista, precisa do apoio financeiro de vocês e também do engajamento, como eu falei. Quero convidar quem está nos assistindo pelo Twitter, pelo Instagram, que venha correndo aqui para o canal do YouTube do Instituto Cultiva. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada da nossa programação. Nós temos encontro todas as manhãs, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã. E também o Cultiva tem lives nas quartas, às 20h, na sexta, às 20h e no domingo, às 10h da manhã. Então se inscrevam no canal, é rápido, fácil, não custa nada. E nos ajuda muitíssimo com a nossa presença digital aqui nesse espaço. Já dei os meus recados. Olha que bom ver a Eliara Maria Manfred por aqui também, a Fran Estel, Libório conosco. Maravilha, está chegando o povo. E eu vou chamar logo para cá o doutor Fernando Fernandes para a gente dar início à nossa conversa aqui nessa manhã. Bom dia, muito obrigada pela tua presença. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e contribuindo nesse jornalismo independente que foi fundamental para que o golpe, o novo golpe de 2023 não fosse efetivado. exatamente num dia que nós estamos passando esses 60 anos do golpe de 64. E isso que tu fala é tão importante, né, doutor Fernando? Porque essa mídia que foi importante para barrar o golpe do 8 de janeiro também está sendo importante para reverberar, para denunciar, para rememorar essa questão do golpe de 64, né? Tu escreveu um texto junto com outros colegas muito importante porque a gente quando fala do golpe de 64 costuma linkar com o que aconteceu no 8 de janeiro, né? O que não se reviu, o que não se passou a limpo, volta a se repetir. Mas tem uma outra questão que também dá para fazer um vínculo muito interessante com essa questão da ditadura militar, que é o processo da Lava Jato, né? É, eu ontem estava lembrando conceitos interessantes que são trabalhados pelo professor Gisalho Serqueira Filho, que foi titular de Ciência Política da UF. Fui meu orientador de doutorado, inclusive, eu fui doutor em Ciência Política pela UF, Universidade Federal Fluminense. E ele utiliza conceitos interessantes sobre passado, presente e futuro. Quais são esses conceitos? É o passado, o futuro... Vou explicar. O passado, o futuro, o futuro presente e o presente passado. O que é que é isso? O passado, o futuro, era como lá no passado nós enxergávamos o que seria o futuro. É uma... É essa expectativa. Hoje eu estava vendo de manhã, estava escutando um podcast da Folha de São Paulo, que, inclusive, em alguns pontos a Folha de São Paulo tem ido muito mal, mas vamos seguir aqui, como o grande pai da empresa oficial, vamos seguir aqui. E esse podcast estava falando sobre o seguinte, sobre como está tendo uma desassociação das pessoas em relação à economia. ao mesmo tempo que os índices econômicos, eles estão melhorando, as pessoas estão com uma percepção ruim da economia. E estavam debatendo por que isso ocorre. E eu me lembro que ganhou um Nobel de Economia, uma tese, que é a percepção emocional na economia. Ou seja, as pessoas em tudo são emocionais, inclusive na economia. Vou voltar onde eu estava. Então, a Bolsa de Valores, os investimentos e etc., eles são diretamente ligados às questões emocionais. O que é a questão, por exemplo, desse passado-futuro? É como emocionalmente nós prevíamos lá atrás que seria o nosso futuro. Vamos a aquele ponto, por exemplo, de antes do golpe. Nós tínhamos um país que estava chegando a um ponto de independência, um presidente da República, o Jango, que falava em lei de remessa de lucros, em independência financeira do país. Então, o nosso futuro, que nós enxergávamos naquele passado, antes do golpe, mudou integralmente no dia seguinte do golpe de 64. Alterou como se fosse uma física quântica. uma outra questão importante em relação a isso. Nós estamos acostumados a uma educação escolástica em que nos perguntam quando acabou a escravidão no Brasil? 1888. Essas formas de raciocínio acabam nos ocultando, e eu vou chegar novamente à questão da lava-jato e etc., só que, me desculpe, mas as coisas são um pouco complexas. Acaba ocultando que, por exemplo, a escravidão não acabou em 1888. Aquilo é um marco. Mas ela, de alguma maneira, continuou mesmo após 1888. Então, quando nós vamos analisar o golpe de militar, por exemplo, existem permanências históricas que ficaram mesmo depois do fim do golpe de 64. Essas permanências históricas que deveriam ter sido desmontadas com o que a gente chama de redemocratização, só que a nossa redemocratização não foi plena, não foi plena por vários motivos, não foi plena porque nós não conseguimos julgar os militares que cometeram crimes de tortura, sequestros. Não foi plena porque nós não conseguimos democratizar um dos poderes mais importantes, o Poder Judiciário, o Ministério Público. E, por que não dizer, as Forças Armadas? Então, a falta de ruptura misto fez com que este passado se embranhasse nas relações sociais e permanecesse até os dias de hoje, a ponto de nós termos um presidente, o ex-presidente, Bolsonaro, eleito, defendendo tortura, defendendo e homenageando o torturador. Isso significa que nós não tivemos aquela ruptura e um recomeço. Essa forma de conciliação dita, que seria característica brasileira, mas não é, é uma característica portuguesa. As nossas raízes portuguesas são tão fortes que o seguinte, que um imperador levantou-lhe um cavalo branco, puxou uma espada e disse independência ou morte. Mas, na verdade, a cena não foi nada disso. Além da brincadeira que ele estava num jegue, que é verdade, ele estava num jegue, não num cavalo branco, certo? As beiras do Ipiranga tendo males intestinais, o fato é que não existia independência ou morte nenhuma, porque ele estava fazendo isso contra o seu próprio pai, que antes de deixar o país, disse antes tu que algum aventureiro. Ou seja, a diferença, nós não tivemos nunca uma ruptura. Todas as formas foram formas de conciliação. E conciliação significa continuidade. significa continuar como era antes, mudar pouco, fingir que mudou. E isto, nesses dois pontos, nós podemos fazer os entrelaços entre a ditadura de 64, a tentativa de golpe de Bolsonaro e a Lava Jato. Me aprofundo mais se permitir. O que acontece? O livro que eu fiz, que eu redigi, que, na verdade, eu quase psicografei, porque eu mesmo, por exemplo, leio e descubro coisas dele, então, às vezes, parece que não foi eu que redigi nada, entendeu? Faz um, faz um, uma sequência histórica importante. o que foi a doutrina de segurança nacional, o que foi o controle dos Estados Unidos através das drogas e o que foi a Operação Lava Jato. Veja como isso é uma, não é desconectado. para quem não não leu, primeiro o nome do livro chama-se Geopolítica da Intervenção, a Verdadeira História da Lava Jato. A doutrina de segurança nacional foi o que gerou o golpe dos antiquados. Ela foi formada pelos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial, no qual os Estados Unidos lutou contra o nazismo, mas mandou, perdeu acho que 400, 600 mil soldados enquanto a União Soviética na Rússia na época perdeu 12 milhões, o número é absurdamente distante. Os Estados Unidos entram no final da guerra, mas os Estados Unidos saem como um império para o hemisfério sul. Então, vira o império a partir da Segunda Guerra. e absorve conceitos nazistas. Um dos conceitos nazistas é a inversão de uma cláusula política chamada cláusula de Clausewitz, no qual a política nessa inversão passa a ser uma guerra por outros meios. Nesta concepção, os Estados Unidos desenvolvem essa doutrina chamada doutrina de segurança nacional que faz com que todas as relações no nosso hemisfério na Guerra Fria contra a União Soviética fossem uma relação de que nós estávamos numa guerra absoluta no qual um lado seria destruído, ou o lado capitalista ou o dito ou o lado comunista. Com isso, todas as relações políticas passam a ser guerra. Então, você cria a figura do inimigo interno. Com a figura do inimigo interno, que são aqueles que estariam nesta visão da doutrina, a serviço do comunismo, essas pessoas precisavam ser caçadas, assassinadas, mortas e desestruturadas à suposta guerra subversiva que nós estaríamos nesta doutrina imaginária vivendo. Eles convencem, eles doutrinam os militares brasileiros disso. Os militares brasileiros são convencidos, então, que em vez de serem as forças armadas destinadas a proteger as nossas fronteiras, as forças armadas estavam destinadas a proteger o país de um inimigo interno que éramos nós mesmos, que éramos os esquerdistas. E nós, então, devemos ser caçados, presos e assassinados. Muito bem. Aonde isso vai chegar na Operação Lava Jato? É que com o início da queda do Muro de Berlim, o início do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos precisavam continuar a ter influência na América Latina. Então, há a formação de um novo inimigo interno. E esse inimigo interno é o traficante. Cria-se toda a lógica do perigo da droga. Os Estados Unidos, através do departamento de entorpecente americano, o DEA, investem. Se antes eles levaram os militares para fazer curso de tortura no Panamá e fazer curso dos Estados Unidos nas escolas de guerra deles, eles começam a levar as nossas polícias. As nossas polícias para fazerem curso na SWAT para fazerem curso. É só vocês lembrarem que um dos caras, por exemplo, que levou o Lula ao enterro do Neto estava paramentado como se fosse um sujeito de guerra e um dos símbolos que tinha no casaco dele era a SWAT. Isso significa a influência americana nas nossas forças armadas, armadas aí em conceito amplo, incluindo as forças policiais. Nessa doutrina, ela passa, e você vê em Reagan, a questão da guerra às drogas, e aí você, se na primeira fase você tem golpes na América Latina inteira, na segunda fase você tem departamentos de drogas e polícias sendo influenciados pelos Estados Unidos na América Latina inteira. Pessoal, pega, por exemplo, Netflix, vai assistir Narcos. O que é aquilo? É exatamente dois americanos do DEA, da CIA, na Colômbia, combatendo traficantes lá, o Escobar. O Escobar só foi morto depois que o Escobar disse que ia pagar a dívida externa da Colômbia. Só para entender como as coisas se correlacionam. Muito bem. E aí chega-se a terceira fase. A fase, já lembrando, antes de passar a segunda, nós somos o terceiro país que mais prende no mundo. Prendemos negros, pobres, condenados na sua grande maioria por tráfico de drogas. Bom, a partir do dia 11 de setembro, você inaugura uma terceira fase, a fase de combate ao terrorismo. só que há um telegrama do, do, da Embaixada Americana no Brasil para Washington, em que dá conta de um programa chamado Projeto Pontes. Esse Projeto Pontes é um projeto de influência, tal qual o primeiro nos militares ou o segundo nas nossas polícias, é um projeto de influência nos nossos juízes federais e procuradores federais. O que que esse telegrama diz? Que os brasileiros não assimilavam muito terrorismo, que o que assimilava era corrupção. portanto, a chave de entrada e controle dos Estados Unidos que trouxe uma série de pautas legislativas que nós aprovamos, inclusive todas praticamente durante o governo do PT. Quais? Lavagem de dinheiro, organização criminosa, terrorismo, né? E aí você vem anexo a isso. Agente infiltrado, que são os filmes americanos, o policial, o que se finge de bandido, nós importamos isso para a nossa legislação de organização criminal, a delação premiada. Todo esse pacote foi um pacote introduzido na nossa legislação por alto investimento político americano. E este telegrama cita pessoalmente um juiz, Sérgio Moro. Na verdade, acaba o telegrama dizendo o seguinte, incrível como os juízes brasileiros se comportam contra o governo. Contra o governo, qual governo? Governo PT. O governo diz o governo, a fase teórica foi um sucesso, partiríamos agora para uma fase prática, forças-tarefas, locais eleitos possíveis, Curitiba, São Paulo e Brasília. Bom, sabemos o que aconteceu por Curitiba. Então, na verdade, o que gerou o golpe de 64 foram interesses americanos econômicos que nos chegaram através de uma doutrinação chamada doutrina de segurança nacional. E o que chegou para realizar a Lava Jato foram interesses americanos econômicos através de uma doutrinação chamada Projeto Pontes. Lógico que eles têm momentos diferentes. A tortura em 64 foi bárbara. Pau de arara, choque elétrico no ânus, choque elétrico na vagina, choque elétrico no pênis, cano com ratos sendo introduzidos no ânus das pessoas. Isso é importante dizer para entender o seguinte, nós estamos falando coisas que só são possíveis em filmes de terror. Nós vivemos isso aqui de forma científica. Eram doutrinados a como fazê-lo. A tortura se institucionalizou. E como foi na Lava Jato? Teve pau de arara? Teve choque elétrico? Não teve. Mas teve tortura? Teve. Porque houve uma mudança de tempo de uma tortura sobre uma influência de uma forma guantânamo de tortura. Em guantânamo, a tortura como era feita? Você não batia nas pessoas, você não deixava o cara dormir. Botava uma pressão sobre o sujeito e não deixava ele dormir. As celas não apagavam a luz. Então, são formas rebuscadas de um nazifascismo ao qual o Sérgio Moro foi doutrinado. Doutrinado da mesma forma que os caras que foram levados militares para o Panamá, como Deltan, Delaioll, Sérgio Moro, etc., foram levados para fazer cursecos em Harvard. Mas não é Harvard. Não é a faculdade de Harvard. é a marca Harvard ser colocada em cursinhos que são cursinhos desenvolvidos para vender pautas. E aí, uma das pautas é, prende e deixa o cara sob uma situação terrível até que ele vai confessar. E aí, você oferece a delação premiada. São formas rebuscadas de tortura, ou seja, são momentos diferentes. Em texto de ontem, que você falou, que eu publiquei junto com o Filipe Santa Cruz, o Rodrigo Siqueira, ele trata desses paralelos, certo? Esses paralelos em relação às duas fases, mas nós temos que fazer as diferenciações. Não é tão simplista dizer as duas não são iguais. E o que acontece, inclusive, sobre a tentativa de golpe do Bolsonaro? Que, na verdade, eu digo o que liga o que liga o bolsonarismo ao Lava Jatismo? O que liga o bolsonarismo ao Lava Jatismo, eu diria, é uma raiz histórica chamada integralismo. São todos integralistas. Para quem não sabe, os integralistas eram os nazifascistas brasileiros, que tinham um símbolo parecido com a suasca nazista, mas ele era diferente, tinham a mesma doutrina, em vez de falar Hei e Hitler falavam Anauê, mas, de fato, eram de extrema direita. Ambos são de extrema direita, e isso os conecta. A diferença é que o Moro é um de extrema direita que utilizava o poder do poder judiciário com influência americana e o fez para sequestrar o ex-presidente da República Lula, sequestrar sobre uma ordem ilegal que tinha aparência de legalidade, colocá-lo na Guantanamo brasileira e foi Curitiba. E o Bolsonaro, que é um extrema direita mais tosco que ainda está naquele passado, porque qual é a diferença do golpe da Dilma para a tentativa do golpe do dia 8 de janeiro, que dia 8 é um símbolo, mas ele não começou e não terminou no dia 8. A diferença é que o golpe da Dilma foi um golpe rebuscado, um golpe desenvolvido mais categoricamente pelos Estados Unidos que replicou a mesma lógica do golpe que deu no Paraguai, é um golpe que precisa de tanque na rua mais, foi um golpe parlamentar, um golpe com uma aparência de legalidade, a ponto de terem colocado o Lewandowski para predizir e o Supremo Tribunal Federal ter aprovado, mas foi um golpe, porque o Supremo não fez valer que só poderia haver o impeachment se houvesse crime de responsabilidade, não havia. E aí o Bolsonaro tentou replicar a mesma lógica do passado. Eu comecei falando sobre passado e futuro. Ele tentou replicar a mesma lógica de golpe de 1964 em 2023. Não deu certo por isso. Se ele fosse mais rebuscado, talvez daria, não deu certo por isso. Não deu certo porque o próprio Bolsonaro passou em determinado ponto também a afetar os interesses americanos quando se aliou de determinada maneira com o Putin. E aí os Estados Unidos passou a ver o seguinte, que o mal do Bolsonaro poderia ser para ele pior do que o mal do Lula. Porque se os Estados Unidos articulou a Lava Jato para levar o Lula da cadeia, ele também permitiu com que o Lula saísse da cadeia. E também deu um veto ao golpe do Bolsonaro. Não significa que os Estados Unidos seja o nosso aliado, mas o presidente deste momento nos Estados Unidos não queria que se replicasse aqui o que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos. Então, de alguma maneira, em algum momento, fomos aliados neste projeto. Então, eu acho que eu já falei meia hora, fico aberto a você. Não, mas está ótimo. E tanta coisa que tu falou que eu acho que a gente precisa refletir. Na verdade, o que parece é que a luta deveria ser pela questão da soberania do país que não existe nesse processo. Porque nós estamos ao bel prazer do que dos ânimos dos Estados Unidos. Ao fim e ao cabo, é isso, doutor Fernando? Olha, o que acontece? As pessoas ficam pensando muito em teoria da conspiração. A teoria da conspiração não existe, mas nós não podemos ser idiotas. Então, o meu livro traz afirmações de conspiração que não são teoria de conspiração, são confirmações históricas da forma com que o interesse americano se move. Os Estados Unidos têm uma estrutura pesada como a CIA e que defende os seus interesses. Para o ponto de vista americano, corretíssimo. Não é isso? Porque defende os interesses americanos. Muito bem. Nós é que temos que ter os nossos interesses. Então, um outro conceito do Gisalho Serqueira Filho, que é um gênio, ele utiliza um conceito que não é dele, que, se eu não me engano, é do Berlinski, chamado insuficiência imunológica psíquica. O que é isso? É uma espécie de... Funciona como a AIDS, uma insuficiência imunológica, no qual a AIDS o que faz? A AIDS faz com que o corpo não consiga se defender de agentes externos. E aí, se eu não me engano, foi o Manuel Berlinski que trouxe esse conceito dizendo que existem povos que, em determinados momentos, tiveram uma insuficiência imunológica psíquica. Ou seja, não conseguiram se defender de agentes externos. Os incas, os maias, receberam os agentes externos, fizeram banquetes e foram assassinados. Então, é preciso entender que esses agentes externos americanos, eles têm os seus próprios interesses em relação ao país. Um dos pontos de interesse fundamental neste mundo que vivemos é o petróleo. Chegamos a Lava Jato de novo. é preciso entender o seguinte, quando nós começamos o projeto do pré-sal e estabelecemos naquele passado futuro, um novo futuro de um país absolutamente grande no petróleo, começou um projeto de tomada do nosso petróleo novamente. e nesse projeto o impeachment da Dilma está envolvido, porque se veja que uma das coisas logo aprovadas pelo Temer foi o fim do monopólio da Petrobras no petróleo. Então, sim, nós precisamos pensar na nossa soberania nacional e a nossa soberania está diretamente ligada à nossa percepção dos nossos interesses. E mesmo não tendo teoria da conspiração, não podemos ser idiotas de achar que interesses internacionais pesados e articulados não se movimentam como se movimentaram no passado para dar o golpe. Uma outra questão que você traz me parece essa questão da soberania acho que era fundamental estar no centro como uma bandeira que talvez pudesse ser... Ontem eu conversava com o deputado Ivan Valente e falava quais seriam as bandeiras de mobilização hoje da esquerda. Me parece que a soberania nacional deveria ser uma permanente. Mas outra questão que você fala porque a gente fala muito que as coisas se repetem no Brasil por conta da falta de memória. Inclusive essa questão da ditadura tem esse slogan memória, verdade e justiça. Mas nesse apanhado que você traz nessa linha do tempo uma outra questão que também é preciso encarar é a questão dessa cultura de conciliação. O Brasil não conseguiu nunca fazer um rompimento de fato nesses processos. Essa questão da Lava Jato a gente também pode dizer isso. Por exemplo, se desmantou a farsa do que foi a Lava Jato, mas ao mesmo tempo se rompeu com isso ou o processo de justiça está contaminado e também passou por essa transição conciliatória? Eu diria assim, nós temos que olhar no momento atual duas questões fundamentais. A questão do Supremo Tribunal Federal em relação à tentativa de golpe e a Lava Jato. Primeiro, o ministro Alexandre Moraes está fazendo um extraordinário trabalho. Se o ministro Alexandre Moraes tiver acesso a esse programa, fica aqui o nosso parabéns público porque, veja, não é pouca coisa que ele está fazendo. Primeiro, é a primeira vez na história do país que se define claramente através de um despacho do ministro a competência da justiça civil para julgar os militares que se envolveram na tentativa de golpe. Isso nunca aconteceu. e isso é constitucional. Segundo que essa questão também das condenações de 17 anos, 18 anos, que vai chegar mais aos golpistas. Dizem, ai, tadinho, professora, tadinho, não sei quem, estava lá, não sabia o que estava acontecendo. Olha, isso é para amenizar o seguinte fato. Quem estava lá estava para dar o golpe. Mas eles podiam dar o golpe desarmados e não sei o que. Sim, poderiam dar o golpe. Porque o golpe de Estado é algo complexo e que não se faz com um único ato, se faz com uma sequência de atos complexos. e da mesma maneira que a bomba do Rio Centro que deu errado ou a explosão do gasômetro que não ocorreu tinha um objetivo específico, criar o caos. A bomba no caminhão-tanque que não explodiu no aeroporto de Brasília tinha o mesmo objetivo, criar o caos. A invasão dos três palácios do Executivo, do Legislativo e do Judiciário tinha um objetivo, criar o caos. E, através do caos, gerar o golpe. Então, é uma ruptura o que estamos fazendo nessas condenações. E isso tem que chegar ao mandante, ao Bolsonaro. o ministro Alexandre de Moraes sabe muito bem ver o tempo das consequências, mas, por evidente, houve um claro descumprimento do Bolsonaro à ordem do Supremo Tribunal Federal ao ingressar na Embaixada da Hungria e passar 48 horas na Embaixada. eu admiro muito o Ari que confessou, né, que postou um vídeo esses dias de um cara explicando que o território de uma Embaixada é território brasileiro, mas que lá tem imunidade. para tentar, neste ponto, o Eri Lopes dizendo o seguinte, que poderia não ter havido um descumprimento à ordem do Supremo. Discordo plenamente. é um território estrangeiro ficto. E o que é, o que, o que está no âmago da ordem do ministro do Supremo ao determinar que ele não deixasse o território nacional e recolhesse o passaporte? Está a seguinte ordem, você não pode sair da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Falamos de soberania, você não pode sair da soberania do país. E quando ele ingressa em um território na qual a ordem do Supremo não poderia ser cumprida, ele descumpriu a ordem do Supremo Tribunal. Deve haver consequências em relação a isso. Ou se caça a ordem original dizendo que ela seria ilegal, certo? Ou ele descumpriu a ordem. Muito bem. Agora, cheguemos à sua pergunta, advogado é um bicho difícil, né? Para responder uma pergunta fala demais. Bom, a sua pergunta foi sobre a Lava Jato e a conciliação. Eu, infelizmente, acho que não se deu a resposta suficiente sobre a Lava Jato. nós temos excepcionais ações do ministro Gilmar Mendes, excepcionais ações do Lewandowski, várias ações. A ministra Carmem Lúcia surpreendentemente mudou o voto e declarou o Moro parcial, vamos lembrar que ela tinha votado anteriormente contra a Lava Jato. Da mesma maneira que a votação no Supremo Tribunal Federal, ela gerou a prisão do Lula. Muito bem. mas o Toffoli tem dado devagar decisões que vão amenizando os compromissos financeiros realizados pelas leniências. O fato não é que as empresas não têm que ser responsabilizadas de alguma maneira, mas o fato é que as empresas foram obrigadas a assumir compromissos muito além de qualquer dano causado em quíntuplo o que inviabilizou completamente o funcionamento dessas empresas além do que se somaram compromissos dos próprios delatores das pessoas jurídicas com os valores das pessoas jurídicas. Então houve uma extorsão das empresas. Muito bem. Mas a Lava Jato ainda persiste. A 13ª VAR ainda está lá. Ainda tem processos. Já deveria muito ter se dito que esse processo estão de som nulos porque o Sérgio Moro é 13ª, nunca foi competente para isso. nem qualquer estudante de direito de primeiro período tem condição de entender que para um juiz julgar algo é preciso que o fato tenha ocorrido na sua jurisdição e nada ocorreu em Curitiba. É preciso ter coragem de dizer isso. Se montou, só que o Supremo Tribunal Federal ao mesmo tempo salvou o nosso sistema democrático não permitindo com que se concluísse o poder absoluto absolutista do Bolsonaro e nisso despertou. O Supremo Tribunal Federal ao mesmo tempo reconheceu a parcialidade do Moro e soltou o Lula, anulou os processos. Nós temos que lembrar que o Supremo também nos direcionou a esse caos. Então, é preciso que o Supremo faça mais. É preciso que o Supremo retifique esses erros. Eu tenho até dito, eu fiz um artigo, vou até ver aqui online se foi publicado, porque até hoje de manhã não tinha sido publicado também no Conjur sobre sobre a questão do foro de prerrogativa. Acho que não foi publicado ainda, esse artigo está para sair a qualquer momento, está para sair a qualquer momento sobre o foro de prerrogativa. Porque, por exemplo, olha, nós temos que despertar, você me interrompe, vai estar ótimo, está ótimo. Temos que despertar sobre várias armadilhas que nós caímos. E aos nossos ouvintes de esquerda que precisam despertar sobre conceitos que, de alguma maneira puritana, nós assimilamos e que, no fim, parece o que Helene Streck dizia ao Supremo Tribunal Federal no discurso na sustentação oral da ADIM sobre a presunção de inocência. Não podemos alimentar o monstro e achar que, ao final, não seremos comidos. Quer exemplo? A lei da ficha limpa. grande equívoco. Ah, nós não podemos deixar o povo votar em quem é condenado por corrupção. Um equívoco que nós entregamos na mão de três juízes, desembarcadores, ministros, não interessa, três juízes, para que, por dois votos, retire uma pessoa da possibilidade de ser candidato. isso aconteceu com o Lula. Bastou ele ser condenado injustamente no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul para que ele não pudesse mais ser candidato a presidente da República. A democracia tem dessas coisas, produz um tiririca. Mas nós vamos impedir o tiririca de ser candidato? Nós vamos, nós vamos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos de alguma maneira continuar permitindo com que o judiciário impeça uma candidatura? Equívoco. Um outro equívoco, e este é fundamental e está com base no artigo que eu vou publicar. O que é dito como foro privilegiado? aí faço uma provocação até você. Me diga se ao final de me escutar você pensava como eu, se discorda ou se continua pensando. Fizeram um discurso enorme que o foro privilegiado gera impunidade, ele gera não sei o que, e tá, 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 e convenceram que o foro privilegiado é um erro. Primeiro, eu não chamo de foro privilegiado, eu chamo de foro por prerrogativo. Vocês sabem quando foi publicada a súmula do Supremo Tribunal Federal? Olha que interessante, que diz que, dizia, que o foro por prerrogativa permanece mesmo depois de deixar o cargo dias após o golpe de 64. Vou repetir a vocês e me escutam. Exatamente em razão do golpe de 64, logo após, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula dizendo que o foro por prerrogativa permanecia mesmo depois do sujeito deixar o cargo. Isso porque os deputados, ex-deputados, porque o Juscelino Kubitschek, o Jango, todos eram vítimas de perseguição. Essa jurisprudência dizendo que um sujeito que é presidente da República só pode ser julgado pelo Supremo e se ele deixar de ser presidente pelos fatos que cometeu durante o seu exercício só pode ser julgado pelo Supremo e se é deputado pelo Supremo e se é senador pelo Supremo e se é governador pelo Supremo Tribunal de Justiça tem 153 anos quando foi recentemente o Supremo Tribunal Federal com essa ideia, o Barroso liderou dizendo que tinha que fazer o seguinte, pegar e dizer que não, o cara deixou o carro deixa de ter o foro prerrogativo porque o foro prerrogativo é impunidade. Bom, essa revogação dessa súmula causou a prisão do Lula e do Temer. Jamais o Lula seria preso pelo Sérgio Moro por um juiz de primeira instância se não tivesse mantido o foro prerrogativo. O Supremo nunca teria prendido o Lula. Então, o que acontece? Em um país continental como o nosso, no qual o judiciário está envolto em muitas questões políticas, não é à toa que o Gilmar Mendes se manifestava, aliás, dizer, o Gilmar Mendes votou contra a revogação dessa súmula, também votou contra a revogação da súmula do Sepúlveda pertence à época. Gilmar Mendes votou contra a interpretação de 2018, por exemplo, que fez pior. Diz assim, se o cara é eleito deputado e é reeleito, eles entenderam que os fatos do primeiro mandato são reedmetidos para a primeira instância e o cara continua sendo deputado. Causou um caos no Brasil. Então, nós tínhamos deputados eleitos e reeleitos sendo investigados pela Operação Lava Jato em primeira instância dos nossos deputados. Eu fui advogado de vários. Eu não sou como alguns aí que ficam citando nomes, dizendo, sou advogado de fulano, de sicães, de beltano, mas sou advogado de vários que hoje inclusive são ministros. Outros deputados eleitos foram perseguidos. Todos tiveram posteriormente arquivados, vendo que era ilícita a investigação, ele disse, mas o seguinte, há quantos anos foram perseguidos? Então, precisamos nos despir desses conceitos pequenos burgueses na relação política de que, veja, olha o veneno, que eu disse no início. Grande parte da legislação que levou o Lula à cadeia e que gerou a Lava Jato foi aprovada durante o governo PT. Não é pouca coisa essa afirmação. E isto porque estávamos todos focados, eu não, todos como força política na ideia da corrupção. inclusive a lei da ficha limpa. Óbvio que nós somos contra a corrupção, mas não podemos criar instrumentos antidemocráticos. Essa é a grande questão. E um dos instrumentos antidemocráticos, além da lei da ficha limpa, etc., foi o Supremo Tribunal Federal ter cometido uma inconstitucionalidade que é preciso retificar. Quer um exemplo disto? Mafê, eu pergunto a você, onde tem que ser julgado o Bolsonaro se o Bolsonaro não é mais presidente da República? Em primeira instância? Por evidente que não. Ele tem que ser julgado no Supremo Tribunal Federal porque ele cometeu esses crimes em razão do cargo. Quer uma outra pergunta? com os irmãos brasão conhecem. E aí? Como é que faz? Porque é o seguinte, se mantida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de 2018 de que o Supremo só pode julgar os fatos cometidos durante o mandato, ora, o Supremo não poderia ter prendido os brasão porque a competência é do tribunal do júri, é crime e homicídio, doloso. Então, é preciso que o Supremo consiga estabelecer uma linha constitucional e não uma biruta. Da mesma maneira que o Supremo foi e voltou em relação à presunção de inocência, isso levou o Lula para a cadeia porque presunção de inocência, lembrando, vírus, a pessoa só pode ser presa depois do processo que está julgado, não em decisão de segunda instância. Não significa que a pessoa não possa ser presa antes com prisão preventiva. Da mesma maneira que eu disse que o Bolsonaro descumpriu uma ordem do Supremo Tribunal Federal, pode ser preso, qualquer um pode ser preso antes de decisão de estar julgado. Mas se não tem razões da prisão preventiva, só depois. O Supremo foi e voltou em relação a isso e gerou o caos. Eu estou apontando que o Supremo gerou o caos e precisa retificar a questão do foro prerrogativo. Não precisa manter que o foro prerrogativo não é privilégio nenhum. Ele é segurança do cargo e, ao mesmo tempo, ele tem uma dupla face porque, veja, alguém condenado no Supremo Tribunal Federal não tem para onde recorrer. é óbvio que o cara quer ser julgado em primeira instância. Então, por que alguns renunciam para não ser julgado no STJ ou no Supremo? É porque não é privilégio nenhum. É uma gangorra. Você tem de um lado o benefício de não estar submetido a um juiz de primeira instância. Certo? e a segurança de que você como ministro ou como presidente ou como deputado você não vai ter um juiz de primeira instância ligado a um outro grupo político que vai te atacar porque você é submetido a quem tem uma patente, vamos dizer assim, hierárquia compatível. por que é nos tribunais superiores? Porque o cara que está no Congresso Nacional está no topo da linha legislativa. Mas, ao mesmo tempo, você tem um prejuízo. A sua chance de defesa é muito menor. Você tem muito menos recursos. Então, isso é preciso reformar a cabeça das pessoas. aí eu que pergunto. Você já pensou nesse assunto antes? O que você achava de for privilegiado? Já, eu já tinha pensado muito, refletido muito sobre esse assunto. A primeira questão é que a gente vai na onda, por isso que eu acho importante tu lembrar inclusive essa questão da ficha limpa, porque eu acho que o campo progressista vai muito na onda, entra muito nessa questão moral, sabe? É envolto por isso e não percebe essas armadilhas. e era isso que eu queria te perguntar, mas eu concordo plenamente contigo, eu refleti muito sobre isso e acabei nessa conclusão da tua tese e do que tu defende. Eu sou a flor do fórum privilegiado ou prerrogativo, mas eu queria para a gente finalizar, porque eu sei que tu tem tempo, tem compromisso, mas essa... Hoje é aniversário de 24 anos da minha Isabela. Olha só, compromisso fundamental, importantíssimo e eu não vou deixar de te atrasar para ele, tá? Parabéns pela tua filha. Eu quero, só para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, que foi maravilhoso, e isso é porque há uma crença, uma fé cega na justiça, doutor Fernando, que sempre se pintou como um espaço onde a política não contaminava, ou seja, a justiça é cega, julga igualmente. Por que tu acha que a gente cai tanto nesse canto da sereia? É por conta disso? Não, eu acho que está na sua primeira fase da afirmação. Como você disse, caímos muito nessas questões morais. e a liga da política é a emoção. Então, de alguma maneira, o canto da sereia estava no seguinte, em acharmos que os corruptos são os homens de direita que comandam o Maranhão, o Ceará, e não sei o quê, e aí o seguinte, o Collor, a gente não... Só tem uma maneira de nós vencermos, nós temos que tirar os caras que são condenados, disso. Só que nós esquecemos o seguinte, que nós estamos delegando, nós estamos substituindo a capacidade do povo dizer se quer ou não quer, mesmo coordenado, e estamos entregando na mão de poucas pessoas. E essas poucas... Obrigado, Tiago. E essas poucas pessoas, elas são vinculadas às questões políticas, não tem ninguém cego. Ninguém é cego. O Gilmar Mendes, por exemplo, nos votos do Supremo, diz que a Lava Jato formou um verdadeiro estamento de poder. fala da estase, compara com a estase, com a Gestapo. E é isso que tem grande parte do judiciário, que tem pessoas maravilhosas e forças políticas. Então, nós estamos entregando essas forças políticas. E é simples quando nós temos um país que se leva pelo caçador do Marajá, pelo Varri-Varri-Varri-Varri-Sorinha, que foi o Eugênio Quadros. Então, nós caímos no mesmo discurso e aprovamos leis que levou o Lula à cadeia. Mas está na hora de nós pensarmos na ruptura. Qual a ruptura? Na hora de nós termos a coragem de dizer chega de lei de ficha limpa, volte o foro por prerrogativa, certo? e vamos fazer o seguinte, vamos separar a política do judiciário. O que quer dizer isso? Nós não vamos permitir com que as diferenças políticas sejam resolvidas no judiciário, com a condenação dos outros. E veja, há uma diferença aqui quando eu falo do Bolsonaro. Eu não quero que o Bolsonaro seja perseguido, preso porque ele pensa diferente de nós. De jeito nenhum. Eu quero que tenha uma direita, eu quero que tenha um antipetismo, eu quero que tenha pessoas que pensem diferente de nós. Ele tem que ser punido porque ele tentou um golpe de Estado. É diferente. E nós precisamos sim que haja pessoas que, forças políticas de direita, não de extrema direita nazifascista, mas de direita, e que se posicionem de maneira republicana. E precisamos fazer com que eles ocupem espaço na política e que tenhamos o debate nacional. 11 e 29. Ele corrigeu até 11 e 30. Eu vou ler bem rapidinho as mensagens que chegaram, só para dar voz aqui aos nossos espectadores. O Paulo Paiva diz, o novo 72 horas dos bolsonaristas é a suspensão da inelegibilidade de um prefeito de Magé. Eles acreditam que o mesmo vai acontecer com o Bozo. A Débora Bianchini diz, as PMs em todo o Brasil hoje seguem sendo treinadas para matar pobres e negros das periferias como nos tempos da ditadura. O que fazer para que isso acabe? Eu vou ler aqui tudo e depois tu comenta na tua despedida se der tempo. Casas Piros, República de Curitiba arrasou com as empresas de engenharia nacional, lesa a pátria. A Ana diz, gosto demais de escutar o doutor Fernando. O Paulo Paiva mais um superchat. Bolsonaristas inventaram um novo termo para 64. Estão chamando de GDM, Governo Democrático Militar. O Cassiano. Bom dia, Mafê e doutor Fernando Fernandes. E a Ana Paula diz, oi, 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 Mafê e comunidade voadora no like, compartilhem a live. Essas foram as mensagens. Doutor Fernando Fernandes, por favor, as suas considerações finais. Eu agradeço profundamente o convite. me despeço e respondo só a pergunta em relação a PM, etc. O que eu tenho que fazer é o que a gente está fazendo aqui, debatendo e criando rupturas. Rupturas históricas, rupturas mentais e nos prepararmos para nos despirmos das armadilhas e dos preconceitos. Abraço! Abraço! Um beijo, obrigada e abraço na Isabela, viu? Boa festinha aí para vocês, boa comemoração. Gente, que maravilha, que manhã maravilhosa. Eu estava louca para conversar com o doutor Fernando Fernandes porque é sempre uma aula conversar com ele. Foi bom demais. Eu quero agradecer a todo mundo que contribuiu aqui. O Paulo Paiva hoje mandou vários superchats. Hoje vocês foram demais. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Espero que sim. Quero agradecer todo mundo que contribuiu aqui com a gente. Quero pedir para quem está nos assistindo ainda pelo Twitter e pelo Instagram que venha correndo para o canal do Instituto Cultiva no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não perde nada da nossa programação. Amanhã eu estou de volta às dez e meia da manhã com o deputado Leonel Rade, ele que é deputado estadual pelo PT do Rio Grande do Sul, é policial antifascista e a gente vai seguir nessa pauta do enfrentamento ao fascismo à extrema direita, o papel das esquerdas, o que a gente vem discutindo aqui cotidianamente e claro, que se nós tivermos a prisão de Bolsonaro amanhã também vai ser pauta do dia. Estou brincando. Mas é isso, gente. Valeu demais. Quem for assistir essa live depois, não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, porque isso engaja o nosso conteúdo. E se puder, clica no coraçãozinho e deixa a tua contribuição financeira também, que é muito importante para que a gente mantenha esse espaço aqui no Instituto Cultivo, esses nossos encontros pela manhã, para que a gente possa ampliar a nossa programação no canal. Enfim, valeu comunidade, amanhã eu estou de volta. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.